Senador, o que o Distrito Federal pode esperar para essa votação do orçamento na próxima semana? Bem, há um acordo, esperamos votar os vetos agora para poder votar o orçamento dia 17. Exatamente, é óbvio que o DF vai receber as emendas de bancada que já foram definidas, são emendas impositivas, foram mais de 22 milhões para cada parlamentar, o que supera os 240 milhões de reais em termos de bancada, cada parlamentar também apresentou em torno de 15 milhões de emendas individuais, metade para a educação da saúde e o restante definido por cada parlamentar, então são 11 parlamentares aí, mais 15 milhões, então quase meio milhão. E conseguimos, evidentemente, colocar mais alguns orçamentos, além das emendas de bancada individuais. Eu mesmo coloquei agora recentemente para a educação 35 milhões a mais, além da questão da emenda impositiva, devo conseguir aí mais uns 40, 50 milhões também para o Distrito Federal. Então acho que fomos bem contemplados, a gente teve a oportunidade de ser um relator setorial e com isso a gente pôde articular um pouco mais, então o DF está levando pelo menos meio bilhão de orçamentos. Espero que ele consiga executar, porque a gente tem perdido muito recurso durante esses anos todos e temos cobrado isso constantemente do governador, da equipe de governo, porque temos ainda muita emenda de saúde sem execução e eu espero que aconteça isso. Conseguimos agora resgatar a questão do Hospital do Câncer, que são 120 milhões, mas ainda tem emendas, 80 milhões para manutenção dos hospitais, na parte elétrica, na parte do ar-condicionado, que não funciona em vários hospitais. Tem também emendas que foram apresentadas individuais para a saúde, que também não foram executadas ainda, nós vamos cobrar isso do governo. E educação, que infelizmente falta projetos. Então a gente teve que usar artifícios aí para transferir recursos para o GDF, para depois, no ano que vem, liberar para as escolas. Vamos ter que contratar alguém para fazer projetos, porque infelizmente o GDF não consegue fazer os projetos. Então a gente precisa contratar uma emenda para contratar alguém para fazer, porque se deixar por conta do GDF nós vamos perder emendas importantes para a saúde e para a educação. Mas valeu, está aí também o viaduto do recanto pronto para ser licitado. Espero que o governo também consiga licitar ainda, se não agora no final do ano, pelo menos no início do ano que vem, porque o recurso já está disponível. Então tem muito recurso. O que não falta no GDF é recurso. O que falta agora é projeto e execução, competência para executar.